Salve, salve rapaziada, Junior da WMotos aqui E hoje eu vou trazer pra vocês um review um pouco diferente do que a gente tá acostumado Como vocês sabem, o nosso foco aqui na loja é moto Porém, quando aparece alguma coisinha ou outra legal assim, a gente acaba pegando também E dá uma olhada só o que tá aqui atrás de mim, ó Entrou pra gente essa Tracker versão LT 2021 Eu vou gravar pra vocês aqui um review Vou gravar a gente fazendo a lavagem completa nesse carro Tá bem legal, vamos lá, vem acompanhar comigo Primeiro mostrar aqui pra vocês por cima, cara, olha só o carro Bacana, eu adorei quando a Chevrolet lançou esse carro Eu adorei essa frente desse carro, pra mim ficou lindo Tá bem imponente assim, sabe? Mas olha só como que tá sujo, cara O carro tá muito sujo, mano, muito sujo Por dentro ainda vai, tá? Mas vamos fazer aquela lavagem completa, dar um talentão nesse carro, vai ficar bem bonitão A gente vai fazer o anúncio aqui no site da loja Pra quem não sabe, a gente não lava nossas motos aqui na loja Tem um lugar que a gente leva, que é com o Richard na Boss Car Fica pertinho da loja, ele dá aquele talentão legal pra gente E o carro eu vou mandar lá nele também, que ele vai lavar pra gente Fica aqui pertinho Aí, João, faz favor pra mim, me pega lá, vai, mano Bora Vamos lá? Não, quando eu estiver chegando eu te aviso, pô Tá? Cinco minutos, pegar o capacete lá Aí quando eu estiver chegando eu te aviso, aí você me pega lá Vamos lá, vou mostrar pra vocês, aproveitar já nesse trajeto Deve dar mais ou menos, sei lá, três quilômetros, não é muita coisa não Mas já vou mostrando um pouquinho da parte interna do carro pra vocês Esse carro quando foi lançado, ele foi lançado, se eu não me engano, em quatro versões, tá? A tracker normal, que era câmbio manual A versão LT, que é a versão de entrada automático A LTZ e a Premiere Só que, ó só, a versão meio que de entrada já, que essa daqui é LT Ela já vem com a chave de presença, que eu acho um diferencial bem bacana E, ó, chegou perto, aqui na maçaneta, ó Aperta o botão, a gente destrava No caso, eu travei aqui agora, né? Estava destravado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na parte interna do carro, nessa parte de multimídia O que mais me agradou, cara, foi esse painel MyLink da Chevrolet Sério, ele tem... Cara, eu fiquei impressionado na velocidade que ele processa os dados Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá no espelhamento do celular Mas aqui na tela normal, ele é muito rápido, cara Sério, ele é extremamente sensível ao toque E ele é muito rápido Todas as informações aqui, você tem aqui de maneira muito rápida, cara Eu achei impressionante isso daqui, me agradou demais Ele tem o espelhamento de celular, tá? Tanto do Apple Play quanto do Android Auto Porém, o espelhamento é somente por cabo, tá bom? Então, já deixei o celular aqui no cabo Espelhando o meu celular na tela Algumas pessoas reclamam pelo fato do espelhamento ser por cabo, tá? Porém, acredito eu que nesse ano 2021 Todos os carros dessa categoria, o espelhamento era por cabo E outra Também, você consegue comprar um módulo Se eu não me engano, tem um módulo na AliExpress 150 reais Você conecta no USB E ele passa de cabo por Bluetooth Então, resolvido o problema O volante desse carro foi algo que me agradou bastante também, cara Eu gostei desse desenho Com esse canto aqui mais fino Achei meio minimalista, cara Achei bem bacana Tem os botões aqui no volante Onde tem o controle do multimídia no volante Tem piloto automático E aqui na parte do painel Nós temos os mostradores analógicos de velocidade e de RPM E temos esse display digital aqui no meio Que ele nos dá as informações do computador de bordo Como velocidade, odômetro parcial, consumo instantâneo Várias coisas aqui Que eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá no Rio, cara Agora a gente tá pilotando Então não dá, tá vendo? O volante fica atrapalhando Estamos chegando aqui no Rio agora E só pra avisar Que eu tô dando minha opinião aqui agora Mas só nesse trajeto curto Então não dá pra gente parar Acelerar e ver muito detalhadamente Enquanto o carro está em movimento, tá? Eu vou estacionar aqui no Rio Que a gente acabou de chegar E aí eu vou mostrar Mais detalhado aqui o carro Mas com o carro estacionado Que é mais tranquilo E aí? Tô de boa? Aí sim Projetinho? Projetinho Dando aquele talento? Aí sim Foi por dentro também? Foi Finalizando Tá finalizando? Aí sim Dando aquele talentão na Paraty Olha lá Trouxe mais um aí pra você Vou terminar de gravar aqui um review nele Aí eu deixo com você Aí rapaziada Agora sim Carro estacionado Vou falar um pouquinho melhor sobre esse carro Provavelmente vocês já devem conhecer esse motor Que é o 3 cilindros em linha turbo Que equipa também o Onix Que foi o carro mais vendido Se eu não me engano Acho que 4, 5 anos seguidos Com esse motor Tá bom? Então esse daqui é um carro flex Ele desenvolve Tanto no álcool quanto na gasolina E ele faz 116 cavalos de potência Tanto álcool quanto gasolina E 16,3 kg de torque na gasolina E 16,8 kg de torque no álcool Tá bom? Então cara É um motorzinho bem bacana Lembrando que Tá galera? Não é um motor pra desempenho Às vezes a galera olha E vê o carro grandão Tudo chama atenção Com a frente bem agressiva Desse jeito que a frente dela é bem agressiva E o pessoal imagina que é um carro de desempenho Não é, tá bom? Esse daqui é uma SUV compacta E é um carro pra família Essa que é a realidade Essa daqui é a versão LT Igual eu falei pra vocês mais cedo De ano 2021 Tá com 43 mil km rodados E é segundo dono Comprei de um amigo meu, cara Esse carro ele comprou o carro com 5 mil km E rodou aí mais ou menos 35 km Tá com 40 km Aí ele precisou vender A gente acabou pegando lá na loja, tá? O carro tá zerado, zerado, zerado Ele tá muito sujo Ó, dá uma olhada Tá todo sujo Mas ele tá zero Mandei fazer revisão no carro Tá impecável O único detalhezinho que tem, cara É nessa lateral Eu não me lembro se é nessa Ou na outra lateral Que ele falou pra mim Que foi estacionar Na garagem da casa dele E acabou raspando na pilar Aí ele mandou pintar Ou essa ou aquela lateral Mas cara Pra um carro 2021 Com 40 mil km Sério Detalhezinho mínimo aqui nele Tá bom? Na parte interna do carro Nós temos os bancos em tecido A versão LTZ Que é a versão mais completa Já tem O banco em cores sintético E aqui na parte de multimídia Eu mostrei pra vocês Vindo pra cá Tá bom? A tela MyLink Que me surpreendeu demais Com uma resposta extremamente rápida E o volante Extremamente elegante Na minha opinião Com os botões também aqui Multifuncionais Tá bom? Nós temos, cara O controle do Start Stop A gente consegue ligar E desligar o Start Stop Diferente da Volkswagen Que a Volkswagen, cara Não dá pra gente desligar O Start Stop É horrível, tá? Ele já bem Só dá pra você Basear essa configuração Na concessionária Porém, quando eu tinha O meu Nivus Eu lembro que eu mandei Fazer a revisão no Nivus Pedir pro pessoal Desligar o Start Stop Ele ficar desligado Toda hora Porém, não fizeram isso E o carro Toda hora que eu estacionava Ele desligava, tá? Então, ó Esse carro aqui Já tem essa opção Aqui no botão Ter o controle De tração aqui Que a gente consegue Ligar e desligar Tá bom? O câmbio É automático De 6 velocidades Nós temos aqui, ó No L Que o L Ele é a troca manual Das marchas, tá bom? A gente faz através Desses botões aqui Laterais Aqui da alavanca Cara, só pra mostrar Pra vocês aqui Que o carro Ele tá bem sujinho Bem sujinho E outra coisa também aqui, ó Única coisa que eu não gostei Aqui, que pra mim É um ponto negativo É esse espaço aqui, cara Que é um apoio de braço Meio que espaço Que a gente tem aqui dentro Porém, eu não gostei Que ele é fixo Tá vendo? Então, ele não serve Pra você apoiar o braço mesmo Ele fica meio que Só pra guarda-treco Aqui, na realidade Aqui, se a gente conseguisse Colocar ele mais pra frente A gente conseguiria Apoiar o braço Enquanto dirige Mas, não tem essa opção Foi algo que eu não gostei Tá bom? Na realidade, o único ponto Assim, mais negativo Desse carro Que eu não gostei Foi essa questão aqui Do guarda-treco E que a gente tem aqui O liga e desliga do farol E não tem opção automático Então, toda hora que você Estaciona o carro Você liga o carro Você precisa ligar E desligar o farol Tá bom? Também é um ponto Que eu não gostei Porém, de resto, cara Baita carrão O Ri tem um Onix, né, Ri? Gosta do Onix? Muito Anda bem? Anda bem Então, mesma coisa Aqui, na realidade A gente tem basicamente Um Onix Só que na versão SUV compacta, tá? E uma curiosidade pra vocês É que é o seguinte Esse carro foi líder de vendas Em 2021, 2022, tá bom? E de todas as unidades vendidas Foram mais de 360 mil Unidades vendidas Da Tracker Tá bom? É o seguinte Vou deixar na tua responsa agora Eu quero que você grave Se dando aquele talentão legal E depois eu vou vir Mostrar o resultado pra galera Demorou? Dá aquela atenção Esqueça É isso aí, rapaziada Eu vou deixar com o Ri É um trampo que vai demorar E o quê? Sei lá, quatro dias? Mais ou menos, né? Então, basicamente Vai ficar a semana toda aqui Depois eu vou vir buscar Vou vir mostrar pra vocês O resultado De como ficou o nosso carrinho E a gente vai levar Direto pra loja Pra deixar no nosso estoque Bora! Estamos de volta Ficou pronto o carro Viemos buscar E aí? Só na moral E logo descanso Logo descanso, né? Vida boa, né, João? Boa, hein? Fala aí Aí sim, mas ó O carro tá pronto, hein? E ficou um brilho, cara Ficou da hora Vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar Mostrei o antes Mostrei o depois aqui agora O carro lavadinho Já no esquema pra gente deixar Em estoque lá na loja, ó Aí sim, cara Eu vou te falar Tá até com cheiro de novo E ó Ai Mete cada uma, filho Mete cada uma Ó o brinde Mentira Aí sim Tratamento VIP Vale aí O que você fez desse carro aí pra nós? Fiz a higienização Um polimento comercial, né? Lavagem Lavagem do motor É isso aí E um brindezinho aqui, ó Da hora, cara É, a gente tirou Isso o filme dele também Verdade, ó Agora deixou ele Antes ele tava Até que lá do isso o filme Tava meio esquisito A gente arrancou Deixamos ele mais original Vamos mostrar aqui pra galera O motor Como que ficou Ó, aí sim, Henrique Lavadão Bonitão É isso aí Deu um talentão Da hora Bora É isso aí Rapaziadinha Eu conversei com vocês Aqui sobre esse carro Pouca coisa na realidade Passei um pouco da motorização Andei um pouquinho Agora vou levar de volta pra loja A gente vai colocar no nosso estoque E lá eu finalizo De conversar com vocês Sobre esse carro Bora lá Uma tecnologia Que eu esqueci de comentar com vocês Que esse carro tem Que eu achei assim Sensacional Achei muito legal mesmo, cara É o sistema OnStar Da Chevrolet Que é um pacote Que você consegue contratar Um pacote de internet Pela Claro E o próprio carro Tem um roteador Wi-Fi Que você consegue conectar O celular Ou qualquer aparelho Como um notebook Algo do tipo No Wi-Fi do carro E usar esse pacote De internet Pelo carro Claro que tem um custo Se eu não me engano É algo em torno de 30 a 40 reais por mês Pro pacote mais básico Se eu não me engano De 2 gigas Que não é Não é muita internet assim Porém Pelo que eu tava vendo Aqui no YouTube Várias pessoas comentando Que esse sinal É muito bom E que pega em vários lugares Cara Então eu achei isso sensacional E isso daí é muito bom Pra quando você vai usar Um Waze Ou um Spotify da vida Que aí você não precisa usar A sua própria internet Do seu celular, né Você usa a internet do carro E aí você não precisa Gastar os seus dados móveis Pelo celular Eu achei isso, cara Sensacional Sério Muito legal mesmo E isso daí é uma coisa Que a concorrência Deveria dar uma pensada Eu vou ser sincero Eu não conheço Outro carro que venha Com esse tipo de tecnologia Mas seria algo Muito interessante É muito legal Pra colocar em outras marcas Também, cara E eu vou ser sincero Eu acho que eu seria O usuário disso daqui Facilmente E ó Só pra vocês terem uma olhada Fica bem aqui Na opção Wi-Fi Aqui no painel A gente tem o nome do Wi-Fi A senha Tudo certinho E você contrata O pacote de dados Da Claro Conecta Que vincula no carro E você consegue fazer Usar todo o Wi-Fi Pelo carro Cara, sensacional Agora sim Carro estacionado Aqui já no esquema Dá uma olhada Já deixamos aqui Tudo certinho Cara Tirei todas as motos Aqui dessa fileira Pra gente conseguir Jogar o carro pra dentro Agora sim Tá disponibilizado O nosso site Tá bom Então vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Mais informações Sobre o nosso site E galerinha É o seguinte Como vocês devem saber O meu negócio Cara Não é carro Tá O meu negócio É moto Eu entendo de moto Eu pesquiso sobre moto Eu conheço moto Eu sei moto Mas carro Eu fico meio perdido Então eu mostrei pra vocês Aqui uns pontos principais Dessa Tracker Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Solta o dedo no like Se inscreve no nosso canal E eu quero saber de vocês O que vocês acham desse carro Rodei pouca coisa com ele Tirei ele da loja Levei pra lavagem Dei uma voltinha Mas eu curti muito Cara Muito Aquele padrãozinho Motor 3 cilindros Turbo Muito bom de andar Essa daqui Tem uma SUV compacta Assim Adoro esse tipo de moto Esse tipo de carro Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Se você quiser saber mais sobre moto O carro é mais complicado É difícil a gente ter carro aqui na loja Mas se quiser saber de alguma moto específica Deixe aqui nos comentários Eu quero saber a sua opinião também Sobre esse carro Nos comentários aqui Demorou? Rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado E bora Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau